Começou a distribuição do carnê de IPTU em Presidente Prudente. Teve gente que já recebeu e estranhou o valor mais alto. Ainda assim, a Prefeitura informou que a arrecadação esse ano deve ser menor que o esperado, viu? Este ano foram distribuídos 125.399 carnês de IPTU com a previsão de arrecadar 65 milhões de reais. Valor que a Prefeitura ainda considera baixo diante da dívida com o imposto que alcança 80 milhões. Se o IPTU não é arrecadado conforme lançado, se as transferências que vêm da União e do Estado também não vêm no valor esperado. E o que tem acontecido nos últimos anos é isso. A despesa vem crescendo de forma vegetativa, que os funcionários adquirem direitos, os serviços médicos e outros aumentam os seus custos. E a receita não vem crescendo na mesma proporção. Ainda de acordo com a Secretaria, o IPTU é calculado segundo a planta genérica do município, que define o valor conforme a região da cidade, o tipo de imóvel, entre outros fatores, mas que precisa de atualização. Só que isso é demorado e envolve também o legislativo. Em contrapartida, são adotadas outras medidas de avaliação de preços. A Prefeitura realiza todos os anos um recadastramento dos imóveis pela cidade. E foi possível identificar ampliação de construção em vários deles, o que torna o imposto mais caro. Além disso, houve também reajuste de índices que incidem sobre o IPTU. Houve um reajuste de acordo com a inflação. E qual foi esse reajuste? 4,05% porque foi o IPCA. Agora, aqueles imóveis que tiveram momentos mais que isso, é porque houve um recadastramento, uma nova medição, e se constatou que a metragem quadrada construída do imóvel era maior do que a que está cadastrada aqui. Foi o que aconteceu com o Valdir. Ele ampliou a cobertura da garagem e sentiu no bolso, a alta do imposto. Bem mais caro. Bem mais caro mesmo. Só que o aposentado costuma fazer uma programação e prefere quitar os carnês da casa e de um terreno que tem, logo que recebe. Fundamental para evitar dívidas ao longo do ano. E não se tornar mais um entre os quase 23.900 contribuintes inadimplentes. Janeiro é o mês do ZI, né? IPTU, IPVA, todos os impostos vêm em janeiro, né? Então a gente tem que preparar durante o ano, né? Para a gente não ficar em dívida.